Música Salve, salve Legião X! Mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação Eu lhe peço, lhe imploro, eu sou o Zeboni, não se esqueça disso E estamos mais uma vez aqui onde? Calma aí gente, caiu algo aqui no chão E eu preciso pegar, deixa eu pegar com calma No nosso X da atualidade Que risso, que risso, piratas do carinho Cuidado o tubarão vai te pegar Cuidado o tubarão vai te pegar Que isso, Jack Sparrow Vim de Jack Sparrow porque deram um bote na Inglaterra Só as Inglaterra mesmo, o negócio ficou meio esquisito E na verdade eu vou explicar, eu estou com esse visual ridículo, não é à toa Porque eu preciso pagar uma prenda, uma promessa Por quê? Porque nós erramos Erramos O pessoal já entrou lá, cruel, já botando Perdeu, errou Então eu estou aqui com esse chapéu patético Que eu vou tirar agora, porque também a pessoa tem que ter um pouco de dignidade na vida Para poder justamente demonstrar que nós também erramos, né Zebona? Eu estou aqui também bem patético, né? É, você vê aí com o visual novo Pior que isso aí não foi promessa, né gente? Isso é uma proposta real de vida, né? Onde a pessoa usa um... Chega perto da câmera para o pessoal ver como está o seu visual na barba, Zebona Aí gente, xuxinha na barba, ó O pessoal agora está inovando, né? Ou seja, o Wesley safadão faz um coque Zebona faz dois coques Quero ver o Wesley superar essa proposta aí, né pessoal? E na verdade, né meus amigos, estamos aqui de volta essa semana Aí você vai falar, pô, Brexit de novo? Gente, primeiramente lembrando O X da atualidade fez um programa antes da votação do Brexit A gente analisou os possíveis consequências Demos a cara tapa, né Zebona? O que fazer depois é mole E estamos aqui hoje, né Zebona? Porque a gente precisa fazer uma análise mais precisa, né? Caraca, precisa fazer uma análise mais precisa É o comum da redundância Precisamos fazer um contexto mais arrumado Das possíveis consequências Porque o pessoal está preocupado, né Zebona? A questão era bem delicada, né? Até para defender a gente aqui, né? Se é que é possível isso Gente, a votação deu 51% a favor É, foi bem apertado Ou seja, algo bem apertado aí A nossa ideia era que o povo O britânico decidisse Por ficar na União Europeia Mas a realidade não foi bem essa Mas é claro, né Tiago? Que nós iríamos ter desdobramentos Então a nossa proposta aqui hoje É basicamente isso Lembrando, né Tiago? Também que você vai ter aí Desdobramento nos próximos anos Ainda tem, né? Muita água para rolar Mas a gente está se antecipando, né Zebona? Porque é o tema mais quente Não teria como a gente fazer atualidade Sem falar do assunto Que acho que é o mais comentado Nas redes sociais, né? É óbvio que a gente tem Questões internas do Brasil Mas que já estão se arrastando Há um bom tempo E essa é a grande novidade E precisamos, né Zebona? Fazer uma análise Acho que mais robusta Acho que aqui hoje a gente vai Amarrar melhor A ideia, né? Do que está acontecendo Dentro dessa saída Do Reino Unido Da União Europeia É verdade E a gente tem que lembrar Também ao nosso aluno Assim, que o ano de 2016 Ele tem sido um ano Bastante turbulento São muitas atualidades São muitas informações O tempo todo Os alunos estão pedindo Algumas aulas A gente tem a necessidade De ter escolhas aí Porque senão a gente fica perdido É, claro, claro E aí a nossa ideia Era na verdade Nós nos aprofundar E lembrando sempre, né gente Que a Europa Ela é ainda a área Que atrai A maior parte Dos olhares Do mundo O mundo está sempre Preocupado Em entender O que está acontecendo Aí nesse velho mundo Então não teria Tema mais especial Para a gente Do que realmente Os desdobramentos Da saída Do Reino Unido Da União Europeia Vamos cair para dentro? Então vamos lá, né pessoal Lembrando que esse ano É o ano da Europa, né gente Se tem um tema Que você precisa Dar uma estudada Para o vestibular É a Europa Questão das migrações Já vem aí Desde 2015, né Já caiu em prova Atentados terroristas Já caiu em migrações Em prova Agora você tem o Brexit E onde que o Brexit Pode fazer uma presença Fazer uma cena Na sua prova Na questão política E na questão econômica E a gente vai tentar Fazer uma análise Em cima disso aqui Hoje, né Se ver que Zé Bonner Montou aqui para vocês Um quadro Que analisa Quem são os ganhadores Com esse Brexit Ou seja, a galera Que vai ser Possivelmente Favorecida Por essa saída Do Reino Unido Da União Europeia E quem perderia Nesse contexto Lembrando, né Zé Que ainda não houve Oficialização da saída Do Reino Unido Isso é um plebiscito Popular Onde ainda vai ser Votado pelo Congresso Essa saída oficial Perfeito Isso é importante também O desejo do povo É que o Reino Unido Saia Mas nós precisamos Ter uma decisão Digamos que mais Jurídica Será que pode ser? Acho que sim Porque a primeira parcela Fica mais do quadro Do social E agora a gente Partiria Para uma visão Mais jurídica É bem legal, né Tiago A gente falar isso Eu vim falando Com os alunos A diferença De se fazer Política Na Europa E de se fazer Política no Brasil A ideia de plebiscita É muito legal Você chamar o povo Para governar Com você E aí fica muito mais fácil Do governante Ter uma ação Que agrade A população Porque ele sabe Que a maioria Eu sei que nesse caso Foi bastante apertadinho Mas ele sabe De que maneira Que a população Vai reagir Quando realmente Você tiver Uma decisão Oficial Isso é muito interessante E é muito discrepante Daqui do Brasil Eu lembro que o último plebiscito Nosso foi pelo desarmamento E isso faz bastante tempo Então assim E o anterior Esse foi para decidir Isso era monarquia Parlamentarismo Presidencialismo Nossa Aliás Aliás Essa semana Na internet Isso é um divertido Vídeo Da Cissa Guimarães Atriz da Globo Fazendo propaganda Pela monarquia E isso tem pouco tempo Historicamente tem 20 e poucos anos Ou seja O Brasil Ele tem Uma democracia Bem engraçada Não cara E assim Se tu voltar A história A última constituição Brasileira Ela foi feita De 88 Numa época ali Bastante conturbada Se a gente quiser Lembrar Que Enfim Nós estávamos Numa Numa transição De De Vou usar aqui Regime Militar Ou ditadura Para quem preferir Para o processo De passagem Para o review A ideia de uma Redemocratização E quem faz A constituição É um Um Presidente Que era vice Eleito de forma indireta Ou seja A nossa última constituição Ou seja Foi o direto do indireto Não é cara Então e aí É engraçado A última constituição E aí tem Algumas pessoas Que estão pedindo Uma oitava constituição Porque na verdade Assim Se você for analisar De forma bem Inunciosa É Ela foi feita Pelo vice-presidente De uma eleição indireta Então assim É algo Bem engraçado Eu digo algo Que quase tem Eu me diz Mas é verdade Eu tenho medo De fazer a constituição Hoje Com o parlamento Que nós temos No Brasil É verdade É verdade Que eu não sei Se esse texto Seria tão benéfico Para a sociedade Deixa Acho que é melhor Essa de 88 Ficar por aí E o contrário Disso É a Inglaterra Onde você tem A Câmara dos Lordes E a Câmara dos Comuns Que já são órgãos Muito ativos Na história inglesa E que vão votar Essa questão De forma oficial Nos próximos anos Acredita-se que vai levar Num prazo De até 4 anos A exclusão Ou não Oficial Do Reino Unido Da União Europeia É um processo Que ainda vai se arrastar E dentro disso Tem algumas Personas Que a gente precisa Fazer uma análise Né Zé Boni Primeiramente Falar Do nosso amigo Vladimir de Putin Mais conhecido Como filha da Putin Que é o cara Que é polêmico Né Zé Boni Com a Europa Teve aí Alguns entreveiros Nos últimos anos Problemas relacionados A questão da Ucrânia E dizem os especialistas Que pode haver Um fortalecimento Do Putin À medida que A tendência europeia Era de se esticar Mais pro Oriente Buscando, né Croácia Buscando Ucrânia Buscando países Que estão mais Pro leste europeu Do que pro Europa Ocidental Fugindo do tripé Alemanha, França e Inglaterra Saindo um pouco desse cenário E com Essa possível Queda da União Europeia Enfraquecimento Da integração Da União Europeia Que o Putin Pode voltar Retomar uma força Nesse leste europeu Né Zé É uma questão interessante A gente analisar Isso é muito bom Até porque a gente sabe Que tá tendo esse conflito ainda Quem vem negociando É a Angela Merkel Sim, sim Então assim Você tem que ter hoje Enfim, a gente vai aqui Falar dela Mas é um jogo De cintura Muito interessante Acho que a palavra é esse Jogo de cintura Com duas situações Bastante peculiares Né E isso é legal Até dentro da lógica Do Ascendant Da comunidade Dos Estados Independentes Se enfraquece A União Europeia A tendência Que fortaleça O Putin Ele pode ter uma visão De uma briga De blocos E de influência É porque O que hoje Os especialistas analisam É que o Putin Tem crescido Numa retórica Não só do leste europeu Mas da Ásia Chamada Eurásia O Putin se consolidando Como uma liderança Até pra atrair mais gente Pro que é o grande plano Do Vladimir Putin Que merece futuramente Uma aula nossa Que nos diz da atualidade Que é a possível União Eurasiática União Eurásia Como alguns têm chamado Que é uma Vamos dizer assim Uma reterritorialização Ou seja Um retorno Ou uma centralização De poder Onde o Putin Traz pra si Azerbaixão Cazaquistão Turcomenistão Uzbequistão Países menores Mas que eram membros Da antiga União Soviética E antes que você fale Que está retomando O União Soviética Não é essa a proposta É num viés capitalista Bem diferente E que a Ucrânia Dentro disso Pode começar a fraquejar E retornar Para os braços De Vladimir Putin É uma situação Meio polêmica Porque as feridas Estão muito abertas A questão da Crimea Ainda dói muito Do ucraniano Ainda tem ali Um ranço muito forte Mas pelo menos A força do Putin Na região ali Do Mar Negro Do Mar Cáspio Deve se reforçar Devido justamente A enfraquecimento Da União Europeia Acho que no duelo Ali de forças Acho que o Putin Sai mais forte Nessa questão Acho que até porque Os olhares se voltam Para a Costa Oeste E a Costa Oeste Passa a ser aí Mais uma vez Esquecida É É bem legal A gente pensar Que você está tendo Hoje um enfraquecimento Do petróleo A nível mundial E essa areazinha Mar Cáspio Negro Até a área ali De Baco 1 Baco 2 Na Rússia São áreas Que são fortes Por conta da questão Petroífera Sem dúvida Então se há Esse enfraquecimento Nesse comércio Do petróleo É bem provável Que essa área Ela perca Esse dinamismo E fique um pouco Fora né Dessa visão Hoje Da União Europeia E é aí que o Putin Pode abocanhar Essa área E retomar ali Uma lógica De parceria Acho que é uma ideia Bem legal Sem dúvida E Continuando a nossa lógica Temos que falar agora Da nossa amiga Marine Le Pen Olha o sotaque Le Pen Tem que falar Não é Le Pen Não rapaz Le Pen Aquela coisa mais Francesa Moreira na Riviera O tempo E aqui você entende Que a Marine Ela é a líder Da frente nacionalista Francesa Que é Foi Instruída Foi Bastante assessorada Pelo seu pai Que é o Jean-Marie Le Pen Que é um líder histórico Na França Em relação Ao nacionalismo Ao fortalecimento Das questões Voltadas Para a França Uma maior aversão Ao estrangeiro Tem ali uma xenofobia Muito forte No seu diálogo E com a questão Com esse recrudescimento Esse endurecimento Das relações internas Na União Europeia A ideia Agora é o que? É aquela velha frase Das nossas vozes Quando a farinha é pouca Meu pirão primeiro Ou seja No momento de crise Os países tendem A levantar os seus muros A se fecharem um pouco mais E grupos De ultradireita De extremismo nacionalista Como esse liderado Pela Marine Podem se fortalecer Bastante nessa questão Sem sombra de dúvida Acho que é o tópico Muito importante Que a gente vem vendo É legal a gente pensar A gente pode até falar Com o nosso aluno Sobre a importância Do Canal da Mancha É a França Que vai fazer essa conexão Com a Inglaterra Então na verdade Se houver essa proposta De fortalecimento Das fronteiras Para a França É super favorável Que o país Que está Atrás dela Eu vou pôr atrás Dentro da lógica De uma vinda De imigrantes Da Síria De Grécia Ou seja Vindo ali Pelo sul da França Que fique mais fácil Para o país Realmente Estar fechado Acho que a ideia Básica Que o nosso aluno Ele relacione Com esse fortalecimento Da direita Mais uma vez É que o aluno Não deve ficar Menendrado Que alguns alunos Nossos são de direita Aqui a gente está falando Pessoal Do que os periódicos Os jornais As revistas Tratam como extrema direita Ou seja Eles correlacionam A extrema direita Com o nacionalismo exacerbado Com a xenofobia Então não se sintam ofendidos É uma questão Da própria Do próprio Terminologia Das palavras Que são usadas Pelos jornais Pelos veículos de comunicação Onde essa extrema direita É relacionada A esse endurecimento E o que o Zé falou Tem muito sentido Ou seja Se a Inglaterra vai se fechar A bola da vez Passa a ser a França E a França também Quer fazer o que? Olha aí galera O que vai acontecer É que os imigrantes Vão vir todos para cá agora Então vamos nos fechar também Só que aí você vai jogar A bola também para a Alemanha A gente vai falar Daqui a pouco da Merkel Que é uma questão Importante da gente observar Ou seja A tendência hoje É perigosa Para o imigrante Ele é muito perigosa Brasileiros que moram Na Inglaterra Estão preocupados E os imigrantes De uma forma geral Porque isso pode gerar Um efeito dominó De mais endurecimento Sobre as relações Com imigrantes Xenofobia Não só islamofobia E arabofobia Mas todas as fobias Ou seja Eu não vou querer mais O externo No meu contexto interno Isso preocupa Porque imigrantes Tem um peso econômico Muito forte na Europa A gente pode falar sobre isso Claro A gente tem que lembrar Que o imigrante Hoje ele é fundamental Para manter a economia Da maior parte Desses países Ou seja Eles que assumem A ideia De subempregos Recebendo salários Menores Isso provoca Um aumento No lucro Das empresas Ou seja Existem várias empresas Que tiram vantagem Dessa lógica capitalista Na mais valia E assim É uma ideia Que fortalece Não só O nacionalismo francês Né Thiago Como ao mesmo tempo Agora Retoma o espaço Para a lógica De movimentos Separatistas Ou seja Eu tenho Uma visão De fechamento Das minhas fronteiras E aí Eu vou ter o que? O fortalecimento De grupos Que falam Já que está fragilizado É a hora De nós Levantarmos Mais uma vez A nossa Randeira E buscar uma nova Representatividade A gente pode pensar nisso Muito bom Para o aluno Racionar em cima disso Ou seja Perfeita análise Se os muros Estão levantando A ideia de integrar Então assim Há um sentimento Europeu Cada vez menor Ou seja Eu como europeu Não estou me enxergando tanto Mas eu passo a me ver Mais como um indivíduo Da minha própria nação Genial né pessoal E a gente tem que analisar Justamente isso Só aguardar rapidinho Que a gente vai fazer a vinhetinha E já volta Um instante A chuva cai A ruína da Legião Eu vou comer Seu bolo Derrama Terramar Terramar Parada É isso aí Pessoal Adora aniversário Aniversário é um mau zoeiro Tu pega lá Taca a obra Aniversário Antes Meu irmão Sou o zoador Dos aniversários Agora Você quer um programa Legal de aniversário Vem pro Projeto X Segunda-feira Meu irmão Aí Várias datas comemorativas Pra você aprender A aula de história Com a nossa equipe Mandando ver Aquelas datas Que faz aniversário redondito Ao dia fémé É com 15 É 25 É 20 50 Então Vem pra cá Pra se comemorar Então bora lá Vai É big É big É big É big É big Te frica Te frica Te frica Brica Brica Ah Ti Bu Legião Legião Bom Voltando então Temos que falar Dos movimentos nacionalistas Temos vários processos Que estão em curso E alguns que estavam Adormecidos Que podem voltar a pipocar Nesse contexto Podemos destacar Acho que é Que o Reino Unido E a própria Espanha Que tem ali o processo Interno Do País Basco Da Andaluzia Da Galícia E a Cataluña Que é muito forte No seu nacionalismo Nos últimos anos Você tem o movimento Podemos Que é um movimento Que quer buscar Essa maior independência Da região Tornar a região Um estado nacional E no Reino Unido A questão Da Irlanda E da Escócia Hoje principalmente Até o País de Galha Já está começando A apontar Com possibilidade Mas é mais forte Na Escócia Que no ano passado Teve um plebiscito Pra sua independência Do Reino Unido E votou contra Votou contra Pra ficar Na União Europeia E agora o Reino Unido Quer sair da União Europeia E a Irlanda Do Norte Que já acena Com dois plebiscitos Primeiro Um pra continuar Na União Europeia Independente Do Reino Unido E o segundo Pra se unificar A República da Irlanda No Sul Ou seja É um caldeirão De emoções Que vem adiante Ter muito Estatualidade Pela frente É verdade Caramba Porque na verdade A gente tem que pensar Que há uma lógica De fragmentação interna O Escocês Ele ficou mal Por conta De ter a vontade De fazer parte Da União Europeia E o Inglês Ele tem a liderança De não permitir Uma participação Mais igualitária Sim Então na verdade Abandonou um pouco A galera E agora Acho que o Inglês Não deixou O Escocês E o Irlandês Se sentirem Mais britânicos E agora Ele sente o peso disso Que esses caras Agora querem De repente sair E aí É uma lógica Bem bacana Até aparecendo Algumas charges Que pode vir na prova A ideia Do Reino Desunido Porque como você apresentou A ideia Da Escócia Ser Sair dessa união Política Que visa A participação Desses quatro países E a Irlanda do Norte Aí o país De Gales Ele vai se ver Forçado A optar A União Europeia Ou seja Vem com bonde Ou fica com solitário É uma É verdade Digamos que A história entre a cruz E a espada E a gente nota ali Realmente Que há uma Tendência Há uma fragmentação Regional Muito interessante De se pensar Ressaltando a ideia Da Espanha Tiago É bom que você fale Para o nosso aluno A ideia de que A Espanha Passando por Crise Que é a ideia Dos PIX Econômica Já falamos aqui Algumas vezes A ideia De um desemprego Alarmante Acima de 20% Esses movimentos internos Eles tendem a se fortalecer Sem dúvida Ou seja A Cataluña Ela ganha ainda força Então a gente pode ter Uma fragmentação Na Espanha É isso? É E pensando na questão Já existe uma diferença cultural Em termos nacionalistas Quando você joga Para o viés econômico Os caras obviamente Eles se sentem Muito mais incomodados Com a sua condição Com aquilo que lhe atinge Que lhe aflige E o nacionalismo Nessa hora Ganha força Ou seja É a hora do distanciamento É a hora do isolamento Lembrando que ali Existe uma questão Linguística De diferenças Questão histórica E no caso Do País Basco Nem tanto da Cataluña Mas no País Basco Você tem grupos radicais Como o ETA Que estão adormecidos Nos últimos 10 anos Mas que podem voltar A pipocar E com mais intensidade Os extremismos Essa questão É muito importante De ser analisada A própria Irlanda Existe uma questão religiosa Que envolve a fragmentação A tentativa de saída Do Reino Unido Que é muito forte Porque a Inglaterra Ela é protestante E a Irlanda Tem uma tradição católica Muito forte E existe um choque Entre essas duas vertentes E nesses momentos Acho que a pólvora explode E talvez Esses processos Possam nos próximos anos Se tornar um pouco mais conflituosos Isso é bem preocupante E aí já partindo Dessa lógica cultural Indo para uma lógica financeira A gente notou Uma ideia De uma especulação financeira Muito forte Em torno Dessa mudança Geopolítica De que maneira Que a gente pode trazer Isso para o nosso mundo É cara O que você precisa analisar É que Especulador financeiro É o cara que ganha dinheiro No momento de alta E ganha dinheiro No momento de baixa No momento de alta Ele vende as ações Que ele possui Por altos valores E no momento de baixa Zebônia Ele compra ações estratégicas Por baixos valores Para que elas sejam revendidas Depois por um valor maior Então é muito interessante Nesse momento Alguns especuladores Apostarem em que A Inglaterra está em crise A França está em crise A Alemanha está em crise Até o Japão está em crise O Japão teve queda na boa Você fala Caraca, o que tem a ver o Japão? Teoricamente De forma direta Muito pouco Mas É esse o momento Que os especuladores aproveitam Para começar a fazer o que? A vender ações Eles botam a venda Botam a venda E o que acontece? Gera um pânico no mercado Quando o mercado entra em pânico Começa a vender junto Olha só que interessante Eu tenho ações de uma empresa Eu tenho, por exemplo 10% de ações de uma empresa Que a ação é 20 dólares Aí eu boto essas minhas ações Para vender E todo mundo Começa a vender junto comigo Aí a ação de 20 dólares Cai para 10 dólares Aí eu vou depois E recompro as ações Da mesma empresa Pela metade do preço E me torno dono do dobro Ou seja, eu tinha 10% Agora eu vou ser dono de 20% Isso para a concentração de capital Para a concentração E oligopolização Vamos dizer assim Do capital financeiro É algo muito preocupante Porque o pequeno investidor O cara que de repente É trabalhador Que junta a grana Para comprar ações Ele vai vender Na hora de empolgação E quem vai comprar Essa ação dele É quem? Zé? Um grande oligopólio Ou seja, uma holding Uma estrutura financeira Mais sofisticada Isso faz com que a riqueza Fique ainda mais concentrada Isso é muito preocupante Nos dias atuais Onde a gente já tem metade do mundo Vivendo com 1% do dinheiro Ou seja, você já tem o mundo No auge da desigualdade social E aí você pode amplificar esse processo Por essa possível especulação Na região da Europa Isso é bem preocupante E é bem legal a gente lembrar Para o nosso aluno Que um dia após Esse plebiscito O Reino Unido Ele caiu Num critério avaliativo internacional De triplo A Ele passou para o duplo A Olha aí Eles estavam no nível básico Do dia para a noite A economia Ou seja A Libra já caiu 10% Já caiu de triplo A para duplo Você percebe como a coisa Ela é nociva Ou seja O que aconteceu com a economia Deixou de se vender pão Deixou de se vender carro Deixou de se trabalhar De ir para a escola Não Mas é especulação Ah, eu especulo Que agora já não é a mesma coisa E aí eu diminuo a cotação E aí o mercado Entra em pânico junto Essas agências São também grandes agentes especulatórios Ajudam muito nessa especulação Eles estão muito ligados aí Com esses investidores Assim como o Brasil Caiu nos últimos anos aí Tipo B C J X Ou seja Eu rebaixo ali economicamente O país Que Teve uma depreciação econômica Mas não nesse nível Isso é muito Muito assustador Agora Você tem que se perguntar Quem é Que vai perder Dentro desse contexto Porque falamos Quem vai ganhar E quem é que vai perder Quem é o primeiro a perder Você é bom Olha Diga para mim Nosso amigo Cameron David Cameron Ex-primeiro-ministro Que anunciou na hora aí A saída Parece que o cargo dele Vai até outubro Mas já anunciou Que vai entregar em outubro Já vai fazer a entrega E alegou algo muito interessante A dificuldade de se governar A Inglaterra O Reino Unido em si É não estando na União Europeia Ou seja A ideia de uma Realmente ele anuncia Uma lógica de dificuldade Financeira e gerencial Que realmente É um fator Muito importante Ele vinha A favor Dessa proposta De fortalecer o vínculo E aí O Reino Unido Vai lá e quebra Então ele fala Com essa dificuldade Eu estou falando A gente pode ver De que maneira Que a oposição Se fortalece internamente É o que é muito louco É que o partido do Cameron Que é o partido conservador Foi favorar Metade dele pelo menos Era favorável a sair da União Europeia Então até no próprio partido Primeiro-Ministro Tinha uma divisão Os partidos trabalhistas Que são oposição Do partido conservador Que é do Cameron Queriam que ela permanecesse Ou seja O Cameron de certa forma Estava com uma opinião Parecida da oposição E os conservadores agora Pelo menos metade deles Estão satisfeitos E você começa a exaltar Dentro da Inglaterra Lideranças Mais nacionalistas Como o Kip Por exemplo Que é um partido Ultranacionalista Inglês Que é similar A frente nacionalista Da Marine Le Pond Na França Então você percebe É uma lógica Que é muito vivo É muito presente Não é Zé E dentro desse contexto Quem é que sofre? É Andy né Nossa querida Angela Merkel Que Zé Bonner Tem uma paixão Não é secreta Porque Isso é mais claro A tela de computador dele Gente Tem a foto da Merkel Você já viu isso Homem casado Mas a Merkel Está na foto Na produção de tela E Angela sente Porque se tem alguém Que quer manter Esse bloco unido Acho que a gente pode falar Até ao mesmo tempo É a Angela Em primeiro lugar Merkel E o François Hollande Presidente da França Esses dois caras Vão sentir muito Esse baque Na verdade A gente até apresentou A ideia Aqui no Projeto X Tem uma aula aqui Que a gente falou Da Angela Rarotei a Merkel Gostei que você Tivesse um pouco mais De respeito Mas enfim O que a gente nota aqui É que a Merkel Ela vai aí Mais uma vez Ter esse fortalecimento Da visão dela Como a Dama de Ferro A gente falava isso A nova Dama de Ferro A nova Dama de Ferro Porque você tem que cumprir Uma agenda apertadíssima Então a Angela Merkel Agora ela tem que Desenrolar esse acordo No que tange A anexação Da Ucrânia A União Europeia Tendo esse conflito Com a Rússia Preocupada com o macro E gerenciar A visão micro Que a Alemanha Vem se preparando Para receber Uma média De um milhão De imigrantes Ao ano Até 2018 Olha aí Que são esses imigrantes Então tem essas propostas De casas populares De bairros Que são voltados Para a aceitação Desse imigrante Voltando A sua análise Ela vem encontrando Muita dificuldade De grupos Nacionalistas Que são contrários A esse processo De aceitação E ao mesmo tempo Tiago Aqui já Essa visão Dupla Como você pôs A gente perde A tríade Da União Europeia E aí é bacana A gente lembrar Ao nosso aluno Que o Reino Unido Ele ajudava mais A União Europeia Do que dava prejuízo Isso Então você perdendo Alguém dentro Dessa crise Toda que você vive É algo que A Merkel A nossa chanceleria A Alemanha Vai ter Uma dificuldade Absurda Do mesmo jeito Que o Hollande Tem dentro Da França Isso é fantástico Porque realmente A Merkel agora Pobrezinha Ela tem que lidar Com uma crise Da instituição União Europeia Que até já faz um link Aqui com o último item Que a gente vai falar Que a União Europeia Vai perder Dentro desse processo Ou seja Ela tem que Gerenciar esse caos E ao mesmo tempo Receber um milhão De imigrantes Por ano No seu país Num bloco Que ruma Num caminho contrário Ou seja As frentes nacionalistas Dizem Não devemos Abrir porta Para os imigrantes Devemos fechar Nossas portas Aí a Merkel fala Mas eu preciso Desse cara Com mão de obra Eu preciso Com formação De população Economicamente ativa Pagar impostos Consumir Trabalhar Olha o problema Existe um déficit Populacional Em termos de crescimento Na Europa A Europa hoje Tem um crescimento Negativo Na maioria dos países E a Alemanha hoje É um país Que está Como top 1 Top 1 Meio filho por casal Famosa média Do filho cotopo Nasce a metade Da criança Depois tem que ter Outra gestação Para nascer Outra metade Caraca Meio filho por casal Tu tem que ter Dois pelo menos Para manter A reposição Zé Bona Galera tem meio Zé Tu tem que ter Quatro casais Para fazer dois filhos Ou seja É a possibilidade Da população alemã De se reduzir Em 25% Nos próximos anos E dentro disso Ela tem que gerenciar Essa situação Porque ela precisa De imigrante Mas a galera fala Não imigrante A União Europeia O Reino Unido Sai da União Europeia Fala assim Não é que eu não quero Imigrante Aí na França Você tem a Frente Nacional Dizendo não imigrante Aí a Angela Vem imigrante Aí você começa A ter o que Na Alemanha A oposição Está dando ali Contra o fluxo E o Hollande Que é da Frente Trabalhista Na França É um caminho parecido Num país que é altamente Hoje segregador Com imigrante Onde existe um radicalismo Muito forte Da população Esse partido Da Bahrein Aqui Lepin Cresceu muito Nas últimas eleições Mas não cresceu na última Está crescendo desde 2006 Esses caras Eles vêm aumentando A sua margem de votos A cada eleição Tu imagina A eleição De repente hoje De uma liderança Mais radical nacionalista Na França Quebra a União Europeia Quebra totalmente Porque você tem um tripé Que uma perna já foi embora E as duas estão bambiando E a pressão sobre elas É muito forte Isso tem que ser Pensado de forma muito clara E dentro disso Para a nossa conclusão O Reino Unido Que pode ter Uma ruptura Inédita Até a rainha da Inglaterra Essa semana Linda Elizabeth Velhinha 90 anos Ela falou Eu ainda estou viva Porque o repórter Perguntou a ela Sobre o estado de saúde Que ela fez o exame Essa semana Mas na verdade O que é essa frase Da rainha da Inglaterra Ela não é boba Estadista antiga Ela quis dizer Que ela A bandeira Do Reino Unido A bandeira inglesa Mas a bandeira do Reino Unido Está ainda hastiada Ela está tentando Ressaltar o nacionalismo Ressaltar uma ideia De coesão Que me parece Num momento Um pouco improvável Né Zé Bono É Parece muito Que o Harry Potter Vai ter que voar Sozinho Né cara Não vai Arraba daqui Arraba Arraba daqui Arraba 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 Porra Está passando O que é meu irmão Vai ter Isso tem Rollers Porra Grifinória Moleque Como é que vai ser isso Zé Bono É bem complicado É Não E é um processo Histórico Cultural Muito interessante Que bota em risco A gente já teve isso A ideia de monarquia Né cara Sem dúvida A gente viu isso Na Holanda Cara São muitas unificações Né Que a gente pode imaginar Muitas Muitas E o Reino Unido Ele tem Essa fragilização Os investidores Optam É óbvio Por fazer investimentos Em outros países Ah E a saída de capitais E aí a gente pode dizer Algo muito interessante No outro viés Para o aluno Que já quer Para um passo Mais largo De que maneira Que os Estados Unidos Se articula Para de repente Se aproximar Do Reino Unido Realizando Uma proposta Paralela Ao TAFTA Ou seja Uma espécie De micro TAFTA Ou TAFTA light Que é a ideia De realizar Esse comércio paralelo Só explicar Para a galera Né Zé Bono Que o TAFTA Né gente É o acordo Transatlântico É a proposta Antiga dos Estados Unidos Para a União Europeia Formar um bloco De livre comércio E ele Por um lado O Obama fala Não Não devemos A acelerar A fragmentação Claro Porque Não é interessante Mas por outro lado Ele fica ali O que de repente Vai sobrar para mim É o urubu Na carniça Né Zé Bono E o Obama Ele toca a bola E olha para o juiz Que o juiz Não acabou o jogo Então ele sabe Que a partida Para ele está acabando E aí a gente tem A possibilidade É óbvio De vir um Trump Que flerta Com a mesma lógica Nacional Então Pô Inglaterra Vamos fazer um acordo Aqui entre a gente Aí de repente Você já está falando A proposta Do fortalecimento Da família Lepan Também Nacional Então vamos Vamos fazer Uma nova lógica E aí você fragmenta Ainda mais A União Europeia E Fortalece De certa forma O Putin Do outro lado Ou seja Nossa É algo muito interessante Olha vai ter x da atualidade Para você assistir Porque na verdade Essa nossa aula aqui hoje É uma aula de responsabilidade Porque nós Tínhamos uma crença Que não iria acontecer A fragmentação Mas viemos aqui hoje Para tocar um salseiro Ou seja A ideia é ramificar Olha o que ele já falou Possível fim da monarquia Possível fragmentação Da União Europeia Possíveis acordos econômicos Com os Estados Unidos E países isolados Da Europa Possível fortalecimento Do leste europeu Fortalecimento Das frentes nacionalistas Possíveis movimentos Separatistas dando certo Ou seja Enfraquecimento De lideranças atuais Cara Tem aqui um mundo De possibilidade Que a gente tem que analisar E claro Não dá para fazer isso No x da atualidade Vamos ainda repercutir Em próximos Mas a ideia hoje Foi essa né Zebona A gente via aqui Para tentar já puxar As cordinhas Porque vem bomba por aí Sem sombra de dúvida O que é certo É que consequências bombásticas Vêm por aí Claro que não vai ser Um processo imediato Vai acabar o União Europeia Do dia para a noite Mas os próximos 10 anos Vão ser 10 anos Bem diferentes Dos últimos 10 Isso aí com toda certeza É exatamente isso A próxima década Ela tem muito O que nos apresentar E só para terminar A ideia é que você está tendo hoje Uma loucura dentro da lógica Da Orquia E a guerra na Síria Que ainda não acabou Ou seja Tem muito que ser falado ainda Porque você ainda tem Uma nova lógica Para se acertar Que ainda não acabou Então a gente nota Que esses conflitos civis Dentro da lógica De movimentos separatistas E na Sonarista Eles tendem a ficar Cada vez mais quentes Nos próximos anos É, mas se você quer Ter acesso a essas atualidades De números E é o que mais novo Aconteceu no mundo Porque aqui a gente fala De atualidade De verdade Você tem que estar Todas as quartas-feiras No Youtube Assistindo esse programa Que o pessoal Estou pelo Periscope Vendo ao vivo Já editado bonitinho E as quintas-feiras Pelo Arroba Periscope Ao vivo Você tem o X da atualidade Sempre, né Muito novo Com novidades Realmente novas Sendo bastante redundantes E com direito A chatzinho No final gostoso Para você bater um papo Com a gente Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Né, Zebona? Prazer mais uma vez Estar junto Eu sou sempre Porra E galera X Fica com a gente Que tem muita novidade Por aí Nas próximas semanas Deixe o seu comentário Por favor Deixe nas suas sugestões De aulas As atualidades Que vocês quiserem Que vem muito mais por aí Um beijão Valeu, galera!